Tropinha, como é que vocês estão? De boa? Já chega, deixa um like, inscreve se não for inscrito, mais um vídeo de sense top pra vocês, espero que vocês gostem, certo? Tava sumido, mas voltei, obrigado pelos 17k aí, se a mira estiver passando muito, estiver tremendo, só dá aquela ajeitada no botão de atirar, na geral, da melhor maneira possível para vocês, fechou? Muito obrigado pelos 17k, tamo juntão, vou voltar com o foco aí com os vídeos no iPhone, no mobile, dando uma diferenciada no canal, fechou rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus e curte o vídeo. Não me perdoa, porque eu já fiz merda, quando eu vi que a vida não tava fácil pra mim, ela quer tá comigo, porque eu troco essa conta, eu corro com ela no meu show, eu parto com ela no meu gol, no fim da minha vida é só um flow, saudade que o José já me deixou, pedi o Rúdine que me abrace, entende que não pareça o começo, eu já tenho esse dom desde fecho, nego a vida passando num sopro, empilho essa grana por cima da burilha, eu durmo de dia, acordo de noite, eu tô com a minha vida, eu gorro da morte, minha namorada é uma garota de sorte, Quantos querem uma chance só? Quantos querem a dança melhor? Quantos tem o dom de fazer milhão e sai na frente do placar? Minha gangue não vai empatar, nego eu jogo só pra ganhar, lembre-se vai devagar, nego se não vai desgastar, tudo de novo, corro de novo, nego isso vira um loop vicioso, aplico toda energia negativa fora, ela fala que me ama mas me ignora, a gata Maria minha filha é mais nova, minha filha quer viver só da vida boa, eu compro escorrego só pra minha garota, provo esse copo na Blue Pill, ela já me conhece, ela já me viu, A gata não brinca comigo, eu não pedi, todo o dinheiro que eu fiz eu dividi, meus manos tão na pista rodando isso aí, mas me perdoa porque eu já fiz merda quando eu vi que a vida não tava fácil pra mim, ela quer tá comigo porque eu troco essa ponta, eu vou com ela no meu show, eu parto com ela no meu voo, não fiz da minha vida só um flow, saudade que o José já me deixou, pedir rude e nick me abraço, minha gangue não parece ao começo, eu já tenho esse dom desde berço, nego a vida passando num sopro, A-aah, a-ah, a-a, 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 a-a Yes sir, eu dropo esse copo na Blue Pill Ela já me conhece, ela já me viu Nata não brinca comigo, eu não pedi Todo dinheiro que eu fiz eu dividi Os manos tão na pista rodando isso aí Mas me perdoa porque eu já fiz merda Quando eu vi que a vida não tava fácil pra mim Ela quer tá comigo porque eu dropo essa ponta Eu vou com ela no meu show Eu parto com ela no meu voo Não fiz da minha vida só um flow Saudade que o José já me deixou Pedi o Dini que me abraço Pra quem que não para é só o começo Eu já tenho esse dom desde penso Nego a vida passando num sopro